Mas eu acredito sim, que tudo vai se morrer A árvore dos bebeiros está ficando toda iluminada É hora de deixar acesa a luzinha iluminada de magia É hora de deixar acesa a luzinha iluminada de magia É hora de deixar acesa a luzinha iluminada de magia 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 iluminada de Chamo Pago Alves e o Vigil Gabriel Um beijo pra vocês, um beijo galera Obrigadão Boa noite pessoal Muito obrigado pela presença de todos É sempre importante ter um público Pra que esse espetáculo aconteça Pra que vocês participem Pra que vocês façam parte dessa magia Que é o Natal Eu sou Hans Lima e eu fiz o toque Boa noite gente Obrigado pela presença de cada um de vocês É um prazer apresentar aqui Todo ano A gente não abusa porque a história é diferente Agradecer a todos A nossa fã número 1 A Tati Sobral Agradecer também a minha noiva Que todo dia está aqui Meu pai que veio também assistir Hoje acho que pela primeira vez Nesse ano Todos esses anos Meu nome é Flávio Sussão e eu fiz o toque Muito obrigado Boa noite pessoal É um prazer enorme estar mais uma vez Apresentando esse espetáculo pra vocês Esse espetáculo que se chama Magia do Natal Queria agradecer os diretores Maciel, Rodrigo Por sempre estar nos aturando E confiando no nosso trabalho E toda a organização Mandar um beijo pra minha esposa Que está aqui assistindo Pra minha filhota Que está aqui no palco E eu me chamo André Ribeiro E faço o Blum Boa noite gente É um prazer imenso Estar encerrando mais uma temporada Com todos vocês Com essa plateia linda Eu queria agradecer principalmente A nossa equipe Os nossos auxiliares de produção Que ajuda muito A gente no escorre Principalmente a Clara Que me ajudou muito Nessa temporada inteira Eu queria agradecer a todo mundo Mas é muita gente por falar Ao meu marido que está aqui A minha família também Eu me chamo Redra Lima E eu fiz a Blum Boa noite Caxias É uma satisfação Estar com vocês aqui presentes Olha só Muito obrigada A todo mundo que veio Teve gente que veio Não só uma vez Várias vezes assistiu a gente Muito obrigada Obrigada por todo mundo Que prestigiu Que ajudou a gente Estar aqui também Porque não é fácil Não é fácil Mas muito obrigada E com a força de vocês A gente consegue Obrigada viu E eu sou a Linie Moura E eu fiz a Floconilda Boa noite pessoal Queria como a Tati falou A minha mensagem É gratidão Porque assim que se iniciou O espetáculo Ela falou parabéns Levi Tu evoluiu muito Dentro de cena Ela foi explicar Não é que tu era ruim É porque Tipo assim Se foi ver Que o amadurecimento De quando tu entrou lá Em 2018 Até aqui em 2023 Sim Vale ressaltar Que eu entrei aqui Com 12 anos Já estou entrando Na casa dos 17 Ou dos 18 Já está de atema Mas agradecer a Deus Pela oportunidade de fato E agradecer principalmente a ele Ao Maciel Porque eu comecei A fazer teatro lá no Sesc E se não fosse ele Me dando essa oportunidade Para evoluir de certa forma Não só como um ator Mas sim como pessoa Que dentro do espetáculo Vagia do Natal Não seria possível Então Maciel Gratidão por tudo Gratidão pela oportunidade Por tudo mesmo Por ter de fato Ter dado um tiro Nas escuras Então muito obrigado Quero agradecer a presença Aqui da minha mamãe Do meu papai Do meu sogro Do meu namorado Todos aqui Obrigado pela presença É um prazer imenso Meu nome é Levi E eu fiz o Flink Beijo Respeito Boa noite pessoal Ufa Mas que essa noite Na verdade É uma noite de Gratidão É uma noite De muito agradecimento Primeiramente Adeus sempre Sou muito grato Por todas as oportunidades Que aparecem na minha vida Paralelo à arte teatral Eu tenho outra formação Mas eu sempre Costumo dizer que o teatro Ele me energiza Ele me dá uma energia Que eu não sei explicar Só vivenciando Então assim Gratidão Levi-se-tardes Maciel Acho que todos nós aqui Maciel também É uma pessoa que tem Grande relevância E importância na minha vida Quanto pessoa E quanto ator Não sei se vocês sabem Mas o Flocão Ele é fruto da união De Diel São a parte do corpo E voz Maciel Então assim Sou muito grato Pela oportunidade Pelo presente Que foi da vida Ao Flocão Quero mandar um beijão Todo especial Assim Não vou chorar não Vé que eu sou canceriano Mas quero mandar Um beijo todo especial Para a minha família Também para a minha família Ela da Cefac A Emily A Lúcia E também o Igor Que devem estar por aqui Muito obrigado Pela presença de vocês Agradecer a uma pessoa Que sempre está ali Nos apoiando Que é a Tati Certo? Assim Sempre nos dá essa força Ao Rodrigo Enfim A todos que compõem Esse elenco maravilhoso Saibam que eu sou muito feliz De fazer parte Dessa família A magia do Natal Ela cada vez Cada vez que passa É uma história Diferente E que nós que fazemos parte A gente sente tudo isso Então assim Muito obrigado E gratidão à vida Ao universo Ao nosso bom Deus Achei Ah, eu sou de ela E sou livre Eu fiz o blocão Ai gente Boa noite A todos e todas As famílias aqui presentes A criançada Eu sou o Jeve Assombrito Fui o coreógrafo Dessas pessoas maravilhosas Desde 2019 Eu acho Que eu componho Esse grupo Às vezes Em cena também Substituindo O Flávio Ou o Hans Né Ou Não O André ainda não Né Mas assim Eu estou ao lado De monstros Do teatro Caxiense Do teatro Maranhense Nordestino E brasileiro Né Porque São pessoas Que realmente Se dedicam São pessoas Que estudam E vivem De fato Incorporam Essa temporada Né A partir de agosto Quando a gente Começa A sentar Para ver o texto Para ver os corpos Né Como é que isso Vai acontecer Como é que isso Vai enrolar A mente de Titânio Do Maciel Que começa A A trazer As referências Por trás Desse texto Todo O Rodrigo Na Auxiliar De direção Trazendo também A sua experiência Nós todos Aqui somos Crias de Sesc Passamos também Pela mão do Maciel Alguns Pela mão da Lenie Pelas mãos da Sandra Que são pessoas É Trazendo aí Os repertórios Que vocês têm De vivência Porque são profissionais Formados Do teatro Né E nós aí Buscamos fazer Esses cursos Na área do teatro Eu tenho a maior atuação Na área da dança Né Então preparo Esses corpos Faço as coreografias E fico muito feliz Em ver a execução Né De vocês Obrigado Levi E Aline Por executarem Com maestria Aos meninos Aos guardiões Né Vocês também Foram aprimorando A coreografia Ao longo da temporada O flocão é o que menos dança Mas ele já tem Uma corporeidade incrível E agradecer aqui Maciel e Rodrigo Por lembrarem do meu trabalho Por me darem Essa oportunidade De fazer O Natal Iluminado acontecer O espetáculo Magia do Natal acontecer Tati Sua voz é Sensacional O pessoal da produção E é isso De já Todos um feliz E santo Natal Muita saúde Muita paz Pra todo mundo E axé Pra quem é de axé Olá Olá, boa noite Eu me chamo Rodrigo Oliveira Alguns meninos falaram Juntos com o Maciel Mourão Nós estivemos à frente Da direção Desse espetáculo Gostaria de agradecer A presença De cada um de vocês Esse ano Que foi a temporada Do TIC Como a gente gosta De falar Nos bastidores Gostaria de agradecer A cada um dos atores Que se dispuseram Mais um ano Estar conosco Nesse espetáculo Muito, muito obrigado Gente De verdade Ano que vem Vou puxar no pé De vocês Novamente Se Deus quiser E se meu prefeito Ele vai deixar Gostaria de dizer também Que foi um ano maravilhoso Um espetáculo incrível E também gostaria de dizer Pra vocês Que assim Quando a gente vê O espetáculo pronto A gente pensa que É só isso Mas tem toda uma equipe Por trás Pra quem não sabe O Maciel é quem compõe As músicas Mas Johnny Hills É quem faz a musicalidade O DJ Plina Que constrói Que constrói Desculpa Que constrói O nosso áudio Que ajuda a gente Na construção E também temos O que? A Aline Aline Que junto com a sua família Ajudou a confeccionar Alguns dos figurinhos Assim como a Régia Assim como a de Cleane Jefferson Brito Que foi o nosso coreógrafo O Breno Que já aumentou A luz do canhão Aqui pra eu lembrar dele Tô te vendo Breno Muito obrigado Por mais um ano Tá bem? E no mais Muito obrigado A cada um de vocês E ano que vem Aguardo vocês novamente Ok Boa noite a todos Valeu Rodrigo Inicio agradecendo Cada um desses atores Tá bom É Pablo Rães Flávio André É Hendra Aline Levi Dielson O nosso coreógrafo O Jefferson A gente chama Carinhosamente De Jebão O Rodrigo Aqui na parceria Da direção Tá bom E da escrita também Na verdade o texto É escrito em parceria Com todos eles Eles vão sempre opinando Em alguma coisa Colocando alguma peculiaridade Deles próprios Agradecer ao prefeito Fábio Gentil Desde 2017 Quando realizou esse projeto Me convidou pra Fazer o espetáculo De acendimento das luzes Junto com o Talmin O saudoso Talmin Irmão do nosso prefeito Fábio Gentil Que confiou no nosso trabalho E aí eu fui chamando os atores A gente foi dialogando Fazendo esse espetáculo acontecer O secretário de cultura Leonardo Barata Que tem acrescido ainda mais Aqui o nosso Natal iluminado E gente Pra encerrar a nossa temporada De 2023 Eu quero chamar Uma pessoa aqui no palco Que ela iniciou Sendo uma das nossas personagens Em 2017 Ela tá aqui na plateia Ela teve que sair do espetáculo Porque ela foi estudar teatro Na Universidade Federal do Maranhão Então ela tá tendo a mesma graduação Que eu tive Eu sou graduado em teatro Também né Pela Universidade Federal do Maranhão Vem aqui a Adriele Bezerra Vem dar um cheiro na gente Ela foi a nossa pataca E quando ela saiu A gente não deixou ela fora do texto não A gente disse que ela tinha ido Pra Universidade Fantástica da Magia A nossa UF Cheiro Cheiro pra todos Tá bom? Obrigadão Feliz Natal a todos A gente encerra Dando um abraço aqui Na nossa atriz Adriele Bezerra Que está Engrandecendo ainda mais Os palcos de São Luís Do nosso estado E quiçá Daqui a pouquinho Do nosso Brasil como um todo Uma salva de palmas E vamos nos despedir Dessa temporada Do espetáculo Magia De Natal Ano que vem Estou ansioso Pra saber o que vai acontecer Uma salva de palmas novamente Pros nossos atores Pra todo mundo